Eu me chamo Alisson Meus Alves, sou analista de logística e estou há três anos na empresa. Hoje eu vou contar um pouco da minha história e do meu dia a dia aqui na Tetra Pak Ponta Grossa, o meu mundo de oportunidades. Foi em 2010 que eu iniciei como estagiário de manutenção eletrônica na Tetra Pak. Fiz muitos amigos e companheiros de trabalho lá, alguns se tornaram até amigos de vida. Após ficar um ano como Moxarife, fui convidado pelo meu gerente a fazer parte do time de logística operacional da fábrica. Fui conferente por sete anos. Lá adquirei muita experiência e entendimento dos processos, sendo o principal deles, foco no cliente. Lá na expedição, somos a última barreira que garantirá que nossas embalagens cheguem impecáveis em nossos clientes. Até que em 2020 me tornei analista de logística. Hoje sou responsável pela programação e planejamento de matérias-primas e insumos da fábrica, além de ser membro do Pilar de Educação e Treinamento, que auxilia as pessoas a identificar o conhecimento necessário e que alcance o potencial máximo continuamente. Agora vou mostrar um pouco do meu dia a dia na Tetra Pak. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Essa é uma parte da minha história dentro da Tetra Pak, uma empresa que disponibiliza ótimas ferramentas de trabalho, um ambiente agradável e que segue a risca seus valores. Criando assim para todos que trabalham aqui, um mundo de oportunidades. Tchau, tchau.